Estamos aqui na casa aqui da prefeitura, isso aqui era um imóvel abandonado, praticamente bem danificado e nós fizemos uma reforma, ampliação, ampliou banheiro, cozinha, aumentamos aqui para fazer o chamamento. E, graças a Deus, encontramos essa família com quatro filhos, que ela enquadrou. Através de parceria com a Procuradoria Jurídica do município, a gente vem realizando esses chamamentos públicos, esse é o segundo, e tem os critérios, é lançado um edital, esse edital é seguido à risca e todas as famílias que têm o interesse em participar, podem participar e a família que preencheu todos os critérios foi a família da Érica. Ela vai ter o direito de uso do imóvel por dois anos, prorrogável por mais dois anos e é isso, com um trabalho transparente e honesto, nós podemos fazer muito mais pela população. Bom, esse é um projeto que nós temos já, já tem uma família contemplada em Ferdilândia, é o projeto Casa Social, moradia temporária. Durante o período que a Érica está morando aqui, ela não tem que pagar aluguel, então vai atender, né, Érica, um pouco a sua demanda aí, né, então que Deus abençoe e seja muito feliz aqui, nessa casa aqui do projeto Casa Social, viu? Parabéns a Érica, você com a sua família, né, parabenizar a gestão, o Davi, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por esse projeto da Casa Social e aqui, né, é a segunda casa sendo moradia temporária para você, tá? Então parabéns você, com a sua família, com as suas quatro crianças, tá? Muito obrigado. Obrigado.